Olá, bem-vindos às lições do Lago dos Taborões, uma rúbrica do Expresso e da nova School of Business and Economics. As lições de hoje prendem-se com visão e com estratégia ou com a falta dela. A primeira aprendizagem desta semana diz respeito à diferença entre autoemprego e entre um negócio. De facto, um bom autoemprego não é necessariamente um bom negócio e não é por isso mesmo investível. O exemplo claro é o Moço de Recados, em que o Luís mostrou ter um excelente autoemprego para ele próprio, mas que não é necessariamente um bom negócio, uma vez que o dinheiro dos investidores seria para fazer crescer o seu próprio autoemprego e não para transformar aquilo num negócio que desse valor acrescentado aos investidores. Por outro lado, temos a República da Pequenada, em que claramente os dois irmãos mostram que um bom autoemprego pode se transformar num bom negócio, uma vez que há ali uma visão e uma estratégia claras para como fazer crescer aquele negócio e o resultado disso é que claramente foram investidos também. A segunda aprendizagem desta semana é que a falta de visão e de estratégia é mais importante do que a falta de escala ou a falta de massa crítica. Vimos dois exemplos claros disso. Tanto o Bloco Med como o próprio My Skin Mix, vimos que eram negócios com uma massa crítica reduzida, mas que também apresentaram ou tiveram dificuldades em passar aos tubarões, que a sua visão e sua estratégia poderia compensar essa falta de massa crítica inicial. A terceira aprendizagem diz-nos que uma visão clara, uma estratégia sustentada, transformam uma boa ideia e um bom produto num ainda melhor investimento. Claramente o exemplo das velas do Rui Monteiro nos trouxe, um produto bom, uma boa ideia, mas em que da parte dos tubarões viram ali um potencial grande, com um mercado potencial ainda mais interessante e por isso houve proposta de cada um dos sharks para investir. Mais uma vez, a visão e a estratégia, seja do sharks, do investidor, seja de parte do empreendedor, faz a diferença em transformar o negócio ainda pequeno num potencial negócio muito superior. Em conclusão, as aprendizagens desta semana prendem-se com a importância da visão e da estratégia para complementar uma boa ideia, um bom produto e eventualmente até mesmo um bom negócio. É isso que nós treinamos todos os dias no nosso curso de geral de gestão, um curso que recomendamos a todos os que nos estão a ouvir. Muito obrigado e até a próxima semana.